É, pessoal, parece que dessa vez é o fim da energia solar aqui no Brasil. Vamos entender aí esse PL 4831 de 2023 do deputado João Carlos Bacelá do PL da Bahia. Em 27 de fevereiro agora de 2024, esse projeto de lei entrou em regime de urgência e o que chamou a atenção foi as jabuticabas incluídas nesse PL. Parece que há alguma coisa de errado nessas jabuticabas que até o Tribunal de Contas da União fez uma recomendação pela sua não aprovação por interferir na competência do Ministério de Minas e Energia. Para que você entenda de forma sucinta e objetiva, esse projeto de lei que foi iniciado em outubro de 2023 era para tratar apenas da renovação dos contratos das distribuidoras de energia, um processo comum dentro do processo legislativo que ocorre de tempos em tempos. Porém, foi colocado nesse projeto algumas alterações, algumas jabuticabas que, se aprovados, podem acabar com a energia solar aqui no Brasil. Esse projeto de lei começou a chamar a atenção com a aprovação do regime de urgência quando pararam para analisar o porquê desse pedido de urgência e aí já começaram a verificar algumas características peculiares desse projeto de lei. Dentre elas, o projeto estaria diminuindo aí o tempo de concessão de 30 anos, atualmente adotado pelo Ministério de Minas e Energias, para 15 anos nesses contratos. Mas o que atinge diretamente a energia solar não são esses pontos aí da regulação das distribuidoras, mas sim alguns pontos específicos. Eles querem fazer a reserva de mercado do setor de produção hidroelétrica e outros setores que não o solar e outras fontes de energia renováveis que podem afetar aí no lucro das grandes distribuidoras. Um dos principais pontos de ataque desse PL à energia solar é que ele quer limitar em até 10% a geração distribuída e depois disso as concessionárias não seriam obrigadas a conectar novos consumidores depois disso. E ainda querem limitar o mercado livre de energias, recentemente aprovado aí, a no máximo 30%. Ou seja, um ataque frontal à geração. Imagine hoje em várias cidades, vários estados, em que a produção de energias renováveis com a energia solar já ultrapassa o percentual de 10% da geração da distribuição dessas concessionárias. Ou seja, ninguém estaria mais autorizado a conectar na rede para fazer sua geração. E o mais estranho sobre isso tudo é que recentemente, vou mostrar para vocês aqui, tem uma matéria sobre o prejuízo que as concessionárias, que as distribuidoras, que a produção hidroelétrica está sofrendo. E o título é Hidroelétricas precisam desperdiçar energia por causa das energias eólica e solar. Então claramente esse PL é um PL de ataque à energia solar, de ataque às energias renováveis, é um PL de reserva de mercado. Isso mostra que nunca tiveram preocupação com o meio ambiente. A questão é financeira. Veja, nós já sofremos aí apagões, horários de verão, bandeiras tarifárias e inúmeras outras medidas para compensar a falta de capacidade de produção elétrica, o risco de apagão, o dano aos meios ambientes, causado por ligação de termoelétrica que vai poluir mais o meio ambiente, e aí a gente tem que pagar uma bandeira tarifária mais cara. E isso tudo cai por terra quando a gente vê um projeto de lei que quer limitar a produção de energia renovável, de energia solar, porque as hidroelétricas, as distribuidoras estão tendo prejuízo. Pois é, meus amigos, é por esses e outros motivos que eu entendo cada vez mais a vontade dos amigos de criarem e migrarem para sistemas de produção própria de energia, os chamados sistemas off-grid, desconectados da rede, onde, através de baterias de alto desempenho que estão chegando aí no Brasil, que já chegaram aí no Brasil, você consegue produzir sua própria energia, ficar desconectado aí da rede, principalmente em época de apagão, você e sua residência não deixam de ter sua energia aí estocada e não vão passar por esses perrengues, por essas alterações legislativas que cravam aí um final de história na energia solar brasileira. Cada vez mais todo mundo quer ser o projeto de reserva de energia, de autossuficiência por causa tanto desses motivos, desse desgosto com a legislação brasileira, quanto pela segurança de gerar sua própria energia, de acumular e no momento que faltar energia em todos os sistemas de distribuição, você ter sua reserva em casa, poder manter sua casa ligada por horas, por dias, por muito tempo aí de acordo com o seu projeto. E aqui no canal, nesse canal aqui, além de informações, a gente traz todas as aulas ensinando os amigos a montarem seu sistema de energia solar off-grid, qual material utilizar, os projetos, deixamos todos os links aí na descrição do vídeo, tudo certinho, ensinando passo a passo como montar esse sistema para que você dê um basta nesse tipo de interferência que só mostra que não há preocupação com o meio ambiente, e sim a preocupação é financeira. Que Deus nos abençoe nessa grande luta, mais uma luta travada aí contra a energia solar aqui no Brasil. Música 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 Música